Oi meus amores! E hoje eu trouxe uma pizza de micro-ondas, gente, que salva quando a pessoa tá com pressa. Sabe quando você tá com pressa e precisa de uma coisa rápida? Então, eu vou mostrar pra vocês hoje como faz uma pizza de micro-ondas. Vem comigo! Meus amores, em um recipiente eu vou tá colocando 110 ml de leite. Eu vou tá fazendo a mão, tá bom? Se você quiser usar liquidificador, não tem problema, mas eu acho que não tem necessidade. É bem rapidinho. Coloquei aqui duas colheres de sopa de óleo. Eu gosto de tá colocando primeiro os líquidos, tá bom meus amores? Eu vou tá pondo também um ovo inteiro e agora vamos mexer. Eu tô mexendo com o fouet, mas pode mexer com a colher também. Já está bem misturadinho. Vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo. A minha farinha de trigo é sem fermento, tá? Vou mexer, vou deixar bem misturado, vou diluir bem a farinha de trigo. A minha xícara tem 200 ml. Vamos mexer aqui até essa massa ficar bem lisinha, tá bom? E é muito facinho de fazer. Vocês vão ver como que é simples, facinho. Meus amores, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra toda vez que eu postar o vídeo, você tá recebendo aí, tá bom? E não se esqueça meus amores de deixar aí o seu curtir pra dar uma fortalecida aqui no canal, tá bom? Com a minha massa bem lisinha, meus amores, eu vou tá colocando aqui uma pitadinha de sal e uma pitadinha de açúcar também. Você viu que não tem segredo? Primeiro eu coloquei os líquidos e agora eu tô colocando os secos. E por último, eu vou colocar uma colher de sopa rasa de fermento em pó, aquele que a gente usa pra bolos. Se a sua farinha de trigo já tiver fermento, você não precisa colocar, tá bom? Vamos mexer agora. Lembrando que todos os ingredientes, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, você pode abrir lá e vai tá tudo anotado. A minha massa, ela já tá pronta. Pode observar que ela está bem lisinha. Observa isso. Olha só como que está. Tá vendo? Tá bem lisinha. Eu vou montar a pizza no próprio prato do microondas. Eu untei aqui com um fiozinho de óleo. Eu espalhei bem e eu vou jogar a minha massa diretamente nesse prato aqui. Eu vou pegar uma espátula pra ficar melhor. Vamos espalhar bem a massa, deixar ela bem espalhadinha. Já está prontinho. Agora é só levar no microondas por 5 minutinhos. Pronto, meus amores. A massa está aqui depois de 5 minutinhos. Já está pré-assada. Agora, o que nós vamos fazer é montar a nossa pizza. Essa massa de pizza fica muito bonita. Olha isso, gente. E muito fofinha, viu? Eu sou apaixonada por pizza de calabresa. Então, eu vou montar a minha de calabresa. Você pode montar a do que você preferir, tá bom? É uma massa bem simplesinha, só que ela é muito gostosa. Ela é muito saborosa. Faz aí e depois você me conta como que ficou. Agora, eu vou seguir passando aqui a massa de tomate. Com a minha massa de tomate toda espalhada, eu vou colocar aqui por cima mussarela. A minha está ralada. Vou cobrir de mussarela agora. E por cima, eu vou colocar calabresa. Eu cortei ela, tá vendo? Agora eu vou colocar por cima da mussarela. E agora, meus amores, eu vou colocar tomate. Viu como que é fácil fazer? É bem rapidinho. Naquela hora que você está com muita pressa, de repente não tem tempo de fazer janta. Essa é a salvação. Essa pizza de micro-ondas. E pra finalizar, orégano. Vou colocar orégano aqui em cima, gente. Que delícia! Muito bom! Agora, é só levar de volta no micro-ondas por mais três minutinhos. Tá bom, meus amores? Mamma mia! Olha isso, gente! Que coisa linda! Minha pizza já está pronta. Aí, eu quero cortar e tirar um pedacinho porque eu já estou com água na boca. Chegamos ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço pra vocês se inscreverem no canal. Ative o sininho pra você receber o próximo vídeo. Deixa o seu joinha, tá bom? Um beijo no coração. E fica com Deus!